A gente tá na área GG, né? Gente, são pedra. Como é que é? O Sérginho. Vamos tocar agora o lançamento pra galera. O primeiro lançamento da noite. Mais um lançamento e exclusividade da Super Jha Live Prime. O comando agora é meu. Diz aí. Eu sou DJ Eric Estrela. E comandando não tenho nem nem piedade. Vambora, papai. O melão do DJ Eric Estrela é lançamento exclusivo. Vem comigo. Vem que bota a vinheta. Vem que bota. Vai, vai. O quê? Aqui todo o DJ tem pelo Tu não sabe. Canal Rafael Rubens Reggae. Aqui você aparece. Você aparece. Vem, 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 vem. Vem comigo. Agra, agra. O Sérginho. O que é? 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 Aqui é o DJ Eric Estrela. E o Maceio do Maceio do Maceio do Maceio. A C do Bista Exclusiva Todo mundo Agora, agora Essa aqui é da Live, Prime do Brasil, Paranagem Super de Alive Prime A verdadeira referência em pedras exclusivas Exclusiva Me diz aí como é que é Exclusiva Exclusiva Aí, Mbossi Aí, Lucas Vai! Exclusiva 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 Super de Alive Prime A verdadeira referência em pedras exclusivas Do Brasil A C do Bista 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 É o dia que estuda, DJ Baço do Número E chega, Baçoca E Ziz, vai Guardem, dá-lhe comendo Isso tá de parada, gente São pra lá e vieram, que estrela, gente, São Pedra O Friveloso Vem, se vai, sim Vem, se vai, sim Agora Cartei, Ziz, Cartei, Ziz Cartei, Ziz Cartei, Ziz Comando, DJ, estrela, DJ, estrela, DJ, seu vento Vem, se vai, sim 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 Ok Canal Rafael Routes Aqui você aparece Vem, se vai, sim Você aparece E Ziz, você aparece E Ziz A verdadeira referência em pedras exclusivas no Brasil E tá aquecido 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 Bota a vinheta aqui, vinheta, 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 mas como é caro? Vamos dizer aí Eurisson de J. Eric Estrela E comando o canto a prime Alô, pesota Você sabe parar lá, pesota Que é só pedras, papai Agora E foi que mandou a capa com frio, não O quê? Super Dialife Dialife A verdadeira referência em pedras exclusivas no Brasil Sucesso O que é novo? Magra E Como Dialife O anúncio O que é novo? Vai A morte É um um dia we will have our freedom um dia all these tears falling on our eyes we'll stop and we will see the light there will see no more no more we will see no more o terroir terroir Eu invito ao monólogo Você está com o teu nome ligado Na sequência do DJ Que estrela O DJ da juventude Que é a live pra ir A live pra ir A gente sem perdas exclusivas 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 Siga, suta e vasucar Alguém, se ca, pedra Oh, o Jacaré Cadê? Cadê? A emrlado Série. Sim. Divai, vivex, agra Social. Molina Acabar a cravar Allied dour Um dia Acabava frio Você está todo ligado A sequência do DJ Segura O DJ da juventude Continua o clima Está bonito, está bonito, bicho Seis Seis Vai Vou colocar mais três aqui, levantem